Prefeito, doutor Maviael Cavalcante, que já se faz presente aqui nesta manhã de hoje, onde já já nós teremos o hasteamento das bandeiras Macaparana, a princesa das mascarenhas, Pernambuco e Brasil. Em nome da Secretaria Municipal da Educação, da professora Lidiane, que já se faz presente aqui, saudamos a todos nesta manhã de 7 de setembro, data histórica e importante para todos nós brasileiros. A Prefeitura realiza a Semana da Pátria e chega ao seu ápice, ao momento mais solene e importante. Já registrando a presença da banda marcial da Escola Municipal Governador Moura Cavalcante, banda esta formada por alunos do município e mais uma banda que recebe todo apoio da Secretaria Municipal de Educação. E tem à frente o professor e o maestro Josinaldo. Então, nós juntos, o hino nacional brasileiro será tratado, será tocado, instrumentado pela 12 de maio, repito, banda musical aqui do nosso município. Juntos. Mas aí, entrou um recado... A Retiro da Vena é um recado? A CIDADE NO BRASIL 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 A Deus da sua rei É a partida Sou a minha luta O meu nome A tua vida A minha luta Eu vou embora 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 Se te acertar Eu não sei parar Se te acordar Uuuuuu Ame a minha neite Carguei o meu resultado A minha esperança